Oi meninas, o vídeo de hoje é dizendo sim pra tudo no mercado com todas as baby e espero muito que vocês gostem desse vídeo Ah mas vamos logo, eu tô ansioso Eu também tô muito ansiosa Então gente, a gente vai lá no mercadinho Pessoal, chegamos aqui no mercadinho e a gente pegou esse carrinho aqui pra tá colocando as comprinhas Olha que legal, olha Pronto, e agora a gente vai fazer nossas comprinhas, né Biel? É Deixa eu ver o que eu vou levar Deixa eu ver o que eu vou levar Eu vou pegar esse cookie pra levar pra minha escola que vai pra comer na hora do manche Eu posso, mamãe? Sim Opa Mas mãe, eu posso pegar um bolinho? Sim Opa Sim Eu vou levar uma pipoca, eu posso, mamãe? Sim Opa Meninas, eu tô aqui com a Laurinha dentro do carrinho E as baby já pegaram aqui algumas coisinhas A Ana pegou uma bolachinha O Bia pegou um cookie A Sarah uma pipoca A Diana pegou esse bolinho E a Alife esse cine O Laurinho também pegou uma cine, né Laurinha? Sim Sim Ô mamãe, eu posso pegar um biscoito secadinha pensadinha? Sim Opa Prontinho Ô mamãe, eu posso pegar um iogurte? Sim Opa Então aqui tem vários tipos de iogurte de danoninha Você vai querer qual biel? Tem de maçã, de banana, tem de pera, banana e maçã e tem isso aqui Eu pego de pera Eu pego de pera Eu pego de pera Então tá bom Mais um refrigerante Agora eu vou pegar mais um topinho de abacaxi Mais um danone Mais outro danone Eu acho que eu já peguei bebidas demais Eu acho que o problema é muito pouca Eu pego de pera Eu pego de refrigerante Por que isso aconteceu, biel? Por que as coisas estão todas jogadas aqui no chão? Não estão jogadas É que a mamãe tá dizendo sim pra tudo no mercado Então eu tô pegando tudo que eu quero Nossa, biel Mas aí só tem besteira E só tem coisas que não são saudáveis Você não colocou nada que faz bem pra saúde, biel Nenhuma fruta Mas a minha mãe falou Que ela ia dizer sim pra tudo Então eu peguei tudo que eu queria Eu sei Mas você podia pegar menos coisas, biel Vai fazer mal pra sua saúde Eu acho que essas compras vai durar um mês, né biel? Um mês? Eu como isso em uma semana Meu Deus, é sério, biel? É, quer dizer É brincadeira Porque a minha mãe não deixa E a última vez que eu comi Um monte de besteira de condutivo da mamãe Eu fui parar no hospital Então você ia comer isso tudo, biel? É, eu ia comer isso tudo, menina da espirra Mas a minha mãe não deixa, né? Mas eu sei que eu queria comer tudo E você quer ir parar no hospital de novo, biel? Não É, então você não pode comer isso tudo Então tá bom Eu não vou comer tudo de uma vez Eu vou comer só um por semana Alguma coisinha Menina da espirra Oi Alice, você já viu que o biel pegou? Meu Deus, biel, você pegou muita coisa A mamãe vai brincar Mas ela falou que eu ia dizer sim pra tudo É, ela falou Mas você tá pegando o mercadinho inteiro, biel E assim não pode A mamãe vai brincar Eu vou chamar a mamãe, biel Por favor, Alice, não chama Eu vou chamar, biel Ela tem que ver isso Mamãe Viu só, biel? A Alice concordou comigo Você pegou muita coisa Verdade Eu acho que eu exagerei Oh menina da espirra Eu lembrei agora Como é seu nome mesmo? Ah, você nunca nem me falou, né? É É que sempre que eu vou falar Alguma coisa sempre atrapalha, né biel? É Mas agora só tá nós dois aqui Pode falar Tá bom, biel O meu nome é Biel, eu não acredito que você pegou Esse tanto de comida Biel, a Alice me falou que você pegou Várias coisas E não pode, biel Oh mãe, mas você falou que eu podia pegar o que eu quisesse Porque você ia dizer sim pra tudo Então eu peguei tudo, ué Então vamos fazer assim, biel Hoje a mamãe vai deixar vocês levar tudo o que quiser Mas da próxima vez a gente vai comprar só coisas saudáveis, tá bom? Tá bom, mamãe Oba! Meu Deus, biel Você pegou muita coisa E você tava reclamando ontem que tava com dor no dente, né? Eu? Eu não tô lembrado disso não, Ana Lu Mas eu lembro, biel E você comeu várias coisas escondidas da mamãe E não escovou os dentes Aí a noite ficou chorando Escondido falando que o dente tava doendo Biel, eu não tô sabendo disso Tem que escovar o dente Tá bom, mamãe eu escovo Nossa, biel, você não escova os dentes É que às vezes me dá uma preguiça Deixa eu ver, biel, se você tem cara e abre a sua boca Nossa, biel O que foi, menina? Você tá precisando ir ao dentista Eu não gosto de dentista, eu tenho medo Não faz medo, dentista, biel Olha, o meu pai, ele é dentista Então você pode ir lá no consultório dele Sério que o seu pai é dentista? É sério, biel E às vezes eu sempre tô lá no consultório do meu pai Eu fico ajudando lá pra ganhar um dinheirinho Mas crianças não podem trabalhar Tem que brincar Eu sei, biel Mas é que eu gosto de se divertir lá ajudando Ganhando algum dinheirinho Então você pode ir lá Ah, então tá bom A gente vai lá no consultório do seu pai Tá bom, biel Eu espero vocês por lá Biel, agora eu tenho que ir Tchau Tchau, menina da de ferro Tchau Então eu vou começar a colocar as coisinhas aqui no carrinho E eu vou aproveitar também E vou pegar algumas coisas Aqui, olha Levando e vou pegar frutas e verduras Porque as bebês só pegaram besteira Então eu vou aproveitar, né Acho que a Laurinha vai ter que sair do carrinho Porque senão não vai caber todas as comprinhas Tá bom Vem, vou te tirar daqui Aproveitar, né gente Vou fazer as comprinhas do mês Eu não ia fazer as comprinhas do mês Era só pra bebês Pegar o que quiser Tá queimando Eles exageraram Pegaram muito de curio Mas mesmo assim eu vou deixar E aí eu já Faço as comprinhas do mês Eu vou pegar essas Meznaguinha aqui também Que elas adoram Vou levar pão Parte de amulinho Vou meter uma bolachinha Levar também, gente Feijão E arroz Vou levar lasanha também Aves congeladas Meio de parede pão Que eu vou fazer a compra As comprinhas do mês completas E aí eu vou filmar pra vocês organizando Eu acho, né gente Eu sei que eu consigo gravar Organizando as comprinhas Vou levar o café também E alguns biscoitinhos também Caruguel e a pedra Olha, isso aqui Levar em cima Da amulinho também Olha, eu peguei aqui uma sacolinha Pra estar colocando as verduras E frutinhas Então eu vou levar De frutinhas eu vou levar Melastia Banana Mamão Vou colocar aqui Burango Uva Perra também Aí eu vou levar A cópura O café Pimentão Pimentão Limão Melão também A bebida adora Cenoura Tomate Queijo Queijo Gente, já coloquei as comprinhas aqui no carrinho A gente encheu o carrinho de compra E agora eu vou passar no caixa E a gente vai embora pra casa Meninas O moço do mercadinho Acabou de me deixar as comprinhas E depois eu devolvo a caixinha Das comprinhas Olha, deu essas duas caixinhas cheias Aqui dentro da sacola Tá as vendurinhas E as frutinhas E eu vou organizar agora Lá no armadinho de comidinhas E eu vou gravar tudo pra vocês E vou mostrar tudo que a gente comprou Então Aguardem o próximo vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o like Pra eu saber Se vocês estão gostando desse vídeo Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E se você já é inscrito Continue assistindo nossos vídeos Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo E se você já é inscrito E se você já é inscrito